Música Olá, boa noite. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O ex-policial Derek Chauvin foi sentenciado a 22 anos e meio de prisão nesta sexta-feira pela morte de George Floyd. O homem negro asfixiado durante uma abordagem policial em maio de 2020 em Mineápolis, nos Estados Unidos. Em sua decisão, o juiz afirmou que a sentença não foi tomada com base na emoção e na opinião pública e que ele tem a obrigação de aplicar a lei baseada em fatos. Pouco antes da leitura da pena, Chauvin falou pela primeira vez e ofereceu seus pêsames à família de George Floyd. Durante todo o julgamento, o ex-policial se recusou a depor em frente ao tribunal. O temor de uma terceira onda de contaminações pela Covid-19 no país é cada vez menor entre especialistas e autoridades. O principal motivo dessa confiança é a queda nos números de internações e óbitos, principalmente em São Paulo, a maior cidade do país. De uma semana para outra, o número de capitais brasileiras com mais de 90% de ocupação nos leitos de UTI para a Covid-19 caiu de 11 para 6. O esvaziamento dos hospitais aumentou a confiança dos especialistas. O temor de uma terceira onda de contaminações agora é bem menor. O grande exemplo vem de São Paulo. A maior cidade do país apresentou queda em todos os índices relacionados à doença. Nas duas primeiras semanas de junho, o número de pacientes nas UTIs da capital paulista caiu de 1.088 para 989. Nas enfermarias, a queda foi ainda mais acentuada, de 892 doentes para 732. A média móvel diária de mortes também diminuiu bastante, de 229 para 60 óbitos. A gente ainda tem uma ocupação grande de leitos, porque muitos pacientes graves ficam muito tempo internados na UTI. Então, tem pacientes que estão há muito tempo entubados, pacientes que estão em ECMO e outras situações. Então, são internações prolongadas. Então, você ainda tem aquele número de leitos grande ocupados, não porque está havendo uma demanda excessiva de ocupação, mas porque os pacientes não estão tendo alta rápida. Mas, realmente, houve uma queda que a gente está detectando no número de casos novos, sim. Mas um outro dado ainda deixa em alerta as autoridades. A transmissão do coronavírus ainda segue em ritmo acelerado em São Paulo. A cidade registra uma média de 3.300 casos por dia. E uma das explicações para os números de novos casos se manterem alta, enquanto os óbitos e as internações caem, é a vacinação. Isso porque as estimativas mais otimistas apontam que metade do público-alvo já foi vacinado na capital paulista. Mas, por outro lado, menos de 20% dessas pessoas tomaram as duas doses. O especialista acredita que a ocorrência de uma terceira onda de contaminações vai depender muito da velocidade da vacinação no país. Ela protege o indivíduo de doença grave e ela também faz com que o indivíduo seja um menor transmissor para terceiros. Então, ela diminui a transmissibilidade desse paciente para terceiros. Então, ela tem esse efeito epidemiológico de acabar diminuindo um pouco a transmissão que o paciente índice vai fazer para terceiros. E tende a fazer com que ele tenha uma resposta inflamatória mais moderada, uma doença menos grave. Na avaliação do médico, o momento é de otimismo, mas com moderação. Muita cautela, muito trabalho. E isso é uma coisa que as pessoas têm que valorizar muito a cautela. Ah, estou vacinado, já tomei minha segunda dose de vacina há quatro semanas, estou ótimo. Tem que manter os cuidados. Tanto a proteção facial com a máscara, quanto o uso obsessivo de água e sabão ou do álcool, que é o pregênio das mãos. E agora o mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira com a notícia de que o governo quer introduzir uma tributação sobre dividendos pagos aos investidores. A moeda norte-americana subiu 0,7% e encerrou o dia cotada a R$ 4,937 na venda. As novas modalidades de pagamentos que surgiram nos últimos tempos ainda enfrentam resistência por parte da população brasileira. Uma pesquisa mostra que metade dos consumidores ainda prefere fazer compras com dinheiro vivo. A Karine só usava cartão de crédito, mas quando descobriu as vantagens de fazer compras e pagar à vista, o dinheiro passou a ser a principal forma de pagamento dela. Eu me descontrolei bastante com cartão de crédito. Chegou uma fase da minha vida que eu só trabalhava para pagar ele. Aí eu pagava ele, ficava sem dinheiro e usava o cartão de crédito. E eu vi que isso não estava sendo bom, nem um pouco. E eu percebi que com o fato também, os comerciantes e lojistas, eles preferem o pagamento à vista. Assim como eu também que trabalho com isso, a gente prefere o pagamento à vista. E isso também me dava desconto, né? Até 20% às vezes a gente consegue, então acaba compensando. Até em compras online hoje, em sites de viagem, tudo, tudo é muito bom. O dinheiro ajuda muito. E o cartão de crédito acaba que te atrapalha um pouco, né? Porque a gente acaba trocando 6 por 6,12 e aí não tem desconto. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva mostrou que a metade dos brasileiros adultos dizem que o dinheiro é a forma mais usada para pagar contas. Já 44% disseram que também preferem comprar e pagar no dinheiro. São 71 milhões de pessoas que não abrem mão de usar o dinheiro vivo. O estudo mostrou ainda que os brasileiros de baixa renda das classes D e E são os que mais usam dinheiro. Para 65% das pessoas nessa faixa, o dinheiro é a principal forma de fazer compras. Já na classe C, 38% usam principalmente o dinheiro vivo na hora de comprar. E nas classes A e B, essa participação é de 15%. Quando a gente fala do dinheiro vivo, né? Para o dinheiro para fazer compras, não só o auxílio emergencial, obviamente, ele ajuda nesse meio. Mas isso é uma questão cultural. É uma questão cultural não apenas no Brasil, mas no Brasil a gente viu isso muito acirrado nos últimos meses. Onde as pessoas, elas preferem ter aquele dinheiro na mão porque elas têm a sensação de quando você chega para comprar alguma coisa em uma loja, um comércio, alguma coisa assim, é mais fácil de você conseguir ter um desconto. Então, isso acaba levando as pessoas a preferirem o dinheiro, digamos assim, ao vivo, né? Dinheiro físico na mão. Quem, digamos assim, tem aquele dinheiro mais contado, que é grande parte da população brasileira, você tem como se fosse um orçamento para aquele mês. Então, à medida que você vai gastando, aquele dinheiro vai diminuindo na sua carteira, você sabe quanto você pode gastar ou não, né? Então, não deixa também de ser uma forma de controle financeiro para as pessoas que às vezes têm um orçamento um pouco mais reduzido para o dia a dia de vida, né? Entre as razões da preferência pelo pagamento de compras em dinheiro, foram elencados descontos no pagamento e a possibilidade de negociar o preço. E segundo o especialista, o pagamento em dinheiro não é bom só para o consumidor, como também é muito vantajoso para os comerciantes. Ao aceitar dinheiro, os lojistas têm custo zero de taxas, geralmente cobradas quando o pagamento é feito em cartão. A maioria das lojas, principalmente às vezes pequenos comércios, eles, inclusive, preferem que você pague em dinheiro. Então, você chega com o dinheiro vivo no comércio e você consegue muitas vezes pechichar, dar um desconto. Porque quando você olha para o lojista, para o lojista também é bom receber às vezes em dinheiro, né? Tem algumas questões aí de segurança, etc., né? Mas o lojista, muitas vezes, ele consegue também, às vezes, quando ele recebe o dinheiro na mão, ele consegue, por exemplo, a partir daquele momento ele já está com o dinheiro todo recebido, né? Quando ele recebe no cartão de crédito, no cartão de débito, geralmente ele leva muito tempo para receber esse dinheiro. dinheiro, muitas vezes tem que pagar algum tipo de taxa para o cartão. Então, o que eu sempre aconselho é o seguinte, se você tem o dinheiro vivo, vai na loja, conversa com o lojista e tenta fazer uma negociação, porque essa negociação é uma negociação ganha-ganha para os dois lados. E essa edição termina aqui, você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!